O Fortaleza foi multado por conta do seu mosaico na Copa Sul-Americana. Enfim, parece bizarro. E aí a gente procura o motivo pela punição. O músculo do Fortaleza, o sonho vive, uma frase normal, o sonho vive, não tem nada com cunho político, não tem nada com cunho religioso, não tem nada de cunho violento, provocativo, algo que, enfim, fosse por uma questão de segurança, tem uma taça ali da Copa Sul-Americana, mais nada. Mas a Comebol decidiu multar o clube em 27 mil reais. O Fortaleza já executou essa multa, que é uma multa barata para um clube, mas, cara, assim, qual o recado que a Comebol passa quando ela pune clubes por conta das torcidas fazerem festa? É basicamente um recado de, quanto mais festa vocês fizerem, quanto mais felizes vocês estiverem pela entrada do time de vocês em campo, mais nós vamos te punir, mais nós vamos te multar. Tipo assim, eu não consigo entender a lógica disso. O fato é o quê? A gente tem que odiar futebol, a gente tem que assistir futebol odiando o nosso time, a gente tem que assistir de maneira fria como se a gente fosse europeu. Não dá para entender, mano, como, por quê? Por que multar uma torcida por fazer um mosaico escrito O Sonho Vive?